O corpo estava nessa lavoura de milho no bairro São Francisco, ao lado da casa em que o homem de 69 anos morava. Ele foi encontrado por um vizinho que chamou a polícia. Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local e iniciaram os levantamentos para apurar a causa da morte. Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A polícia civil também acompanha o caso e trabalha com a possibilidade de morte natural. Legenda Adriana Zanotto